Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai apresentar a família aqui, né? Essa noite de Natal Vou virar a câmera aqui e vocês acompanham Aqui tá a sogra, o filhão A Ana Comi demais A Bruna, prima A punhada, Carol Natanzinho Aqui o Will's Tio Will's, Rezaura Os anfitrião Ela tá bonita É, verdade Depois eu furti lá Agora vamos mostrar lá fora Aqui o Marcos Ali o Divaldo Esse é bom no conversa Esse é bom mesmo Vamos dar um alô pro pessoal e o Divaldo Tudo bem? Tudo bem É que minha voz é meio fina só Mas do contrário a gente vai trocando ideia Beleza Olha o tamanho da minha serra Olha o tamanho da minha serra Olha o tamanho do fome Minha já baixou Minha já baixou, já comeu muito Sei Já comeu o segundo prato já Olha o do Vi Ô Vi, você tá comendo com a mão Olha o da mãe Olha o tamanho do prato da Bruna É o segundo já É o segundo, meu Deus Fala oi, Bru Pera aí Segundo prato que ela lembra É, o segundo prato que ela lembra O Pedro e você, Pedro, já comeu? É? Você é faminha, né bichinho? Olha o pessoal que sobremesa Pudim Que sobremesa que é, Pedrinho? É Arroz Arroz? É dois pudim Isso é bom, hein? E aí, amor? Que pudim gostoso Você quer arroz doce? Arroz doce Você me mostrou as frutas lá fora? Mostrei Bonito que tá Já enrolou Eu já vou mostrar pra vocês Eu já vou mostrar pra vocês Já tá gravando Ah tá Não sei Ô gente, faltou mostrar pra vocês A minha tia Olha que linda que ela é Que é a Nelsy Você é a mais nova? Não, você tem que ser a mais nova, né? Ela é a segunda ou a tia mais nova? Alguns centímetros depois Olha, gente O meu lookinho Esse vestidinho Maravilhoso Gold Eu tô mostrando o meu vestido, Vi Olha Que lindo esse vestido Um sapato Sapatinho simples De saltinho Ó, o Vi Olha o look dele Tá sique demais O cabelo Usando a correntinha Aqui, ó Relógio Relógio E é isso Amanhã a gente volta por aqui Bom dia, gente Estamos no dia seguinte Por aqui Eu tô gravando aqui fora Porque lá dentro A maioria tá dormindo Pra não fazer barulho Eu vou mostrar pra vocês A mesinha do café da manhã Que eu arrumei Eu já tomei café Minha tia também Eles até saíram Fazer uma caminhada Mas os demais Estão todos dormindo Mas eu vou ali Mostrar pra vocês A nossa mesinha Olha que linda Nossa mesinha Quanta coisa Cadê você, Thor? Pra mostrar você Aqui tá o Thor Coisa mais linda Olha, tem fruta Tem pão Queijo Bolo Eu tô falando baixo Porque a maioria do pessoal Ainda tá dormindo E agora que é Seis e dez da manhã Olha que linda Que ficou Deixa eu mostrar desse lado Que eu acho que é melhor Olha Ficou bem arrumadinha Ficou bonita Bora passear no parquinho, gente? Cadê o Vi? Levando a aguinha Aguinha Tá calor Olha o Vi Tá animado, Vi? Cadê você? Olha aqui Hoje que a gente vai No parquinho Vamos virar pro pessoal Vem Parquinho Olha que legal Esse parquinho Ei, pessoal Ah, esses dias atrás Eu quero te mostrar uma coisa Ali, ó Olha que gostoso Que é aqui Ai, que paz Olha, gente Que lugar gostoso É, ó A placa pra não jogar lixo É um parquinho bem gostoso Aqui, ó Que delícia Olha aqui Que gostoso Nossa Que delícia Dá pra sentar ali Debaixo das árvores Tá bem fresquinho É o parque do pinguim Em Itararé Olha Olha o pinguim ali, ó Nossa, muito gostosinho aqui, né? Tá bem fresquinho Ó, Vi, vem no parquinho Ó, tem um parquinho Cheio de área verde Ai, que gostoso Até eu vou balançar ali Vai pra você brincar Nossa, tá bem tranquilinho Também, né? Dia do Natal O pessoal nem sai de casa Olha que lugar gostoso Tá bem calor Mas aqui debaixo das árvores Tá bem fresquinho Olha Olha Ó, Vi, você vai brincar? Vem, agora 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 Mãe, me segue Que eu Que eu vou mostrar mais coisas Pra pessoa O que você vai mostrar pro pessoal? Nossa, Natal Tá bem gostoso Tá aproveitando pra descansar E brincar ao mesmo tempo Olha Que paz Que lugar lindo Olha Aqui, ó Tem esse escorregador Escorrega, vai Uhul Vai Vai Escorrega Mas escorrega com vontade Não fica freando Vai Vai, não rala Escorrega Vai Uhul Ai, que delícia Olha Um lugar gostoso Muito bom Uhul Agora A gente vai subir almoçar A gente tá com fome Olha Olha o que Acabou que eu mostro pra vocês A nossa mesa de Natal Do almoço de Natal Aqui debaixo dessas árvores É gostoso fazer piquenique, né? Sentar ali Colocar um lençol Tá bem fresquinho Tá bem fresquinho Olha Que lindo aqui Olha Aí tem Aí tem Aí tem Muito gostoso Esse parquinho, né? Aqui, ó Pra quem gosta de aventura É, pra quem gosta de aventura Tipo nós, né, Vi? A gente gosta de aventura Que lugarzinho gostoso Nossa, tá bem tranquilinho Não tá aquela muvuca de gente Bem sossegadinho Mas eu já estou com fome Quero almoçar O almoço hoje vai ser churras Hum A hora que chega lá Eu mostro pra vocês O nosso almoço Tá bem delicioso Então vai Que gostoso, nossa E hoje dá pra aproveitar mais Que a gente tá melhor Ontem a gente tava meio ruimzinho Por causa da viagem Com mal estar no corpo Hoje a gente tá super bem Uhum Esperava a vida escorregar Já foi Vai, Vi Uhum Gente, eu tô com fome Olha que eu tomei bem café Eu mostrei pra vocês A nossa mesa de café Vocês viram, né? Vocês viram que mesa topa Ah, você vai balançar Começou a esquentar o sol Começou a esquentar o sol Só porque eu elogiei a sol Então vai, balança Então vai, balança Gente do céu Pra relaxar isso aqui Não tem coisa melhor Ai, que gostoso Eu tô olhando pra câmera errada Olha quem tá vindo lá O senhor Pedro Pedro tá vindo Olha que legal Esse balanço, gente Nossa, é bem alto Olha a altura do chão Não cai Não cai Legal, né? Dá joia aqui Like Fala pro pessoal Deixar o like Se inscrever Deixa o like Se inscrever Porque olha Eu sou o risco Que eu tô correndo Bater a cabeça aqui no chão Dramático Uhum Balança Hardcore, hein? Pessoal, balança Aqui Nada melhor que lazer Em família, né? Ai, que gostoso Que balanço Agora eu tenho que eu virar eu Eu tenho que eu Eu tenho que eu Vai 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 Pessoal, deixa o like Se inscreve no canal por isso Uhum E aí Tenta me empurrar Agora eu É muito legal, pai Espera aí Eu vou me pegar aqui Me pega, me pega Agora pensa Mãe Tenta me empurrar No máximo que você consegue, pai Gira, gira No máximo que você consegue Gira que é legal Tenta me empurrar Os olhos 量 Tem um Conejo Tenta me empurrar Há FALA FALA Tenta me divertir Mas Tem uma Tenta me bater na folha das árvores Tenta me Bater Na folha e aí e aí e aí e aí deixa eu pegar seu pé e aí e aí e aí não tiveram infância só pode aí e aí papai noel andando no gira-gira vai lá vi cuidado aqui Pedro dois mil anos depois olha só a carninha está pecando olha meu Deus do céu que delícia que delícia que está essa carne humm delícia ai me dá boa esses dois está descansando o passeio ai credo vai comer carninha então esse aqui é o que repolho nossa que delícia repolho com manga ai que gostoso alface beterraba macarrãozinho ai que cheiro bom arroz meu Deus que banquete nossa ficou muito bonita a mesa olha que delícia de almoço amoleceu? carninha o papai noel beleza que gostoso pareceu né olha quem está fit só que não tacar o macarrãozão ah agora sim era fit como é que é ai que o pessoal fala é esqueci o prato de pedreiro mas o corpo de mocinha não conhecia isso ai vamos tirar minha casinha que saudade nem tem mais casinha sai daqui também a Dom Maria está descendo ai lugarzinho gostoso olha 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 a horta nossa olha que delicia agora sim é a serra né hummm nossa o céu está tão bonito hoje bem carregado de nuvem e meia suzinha vamos lá uhuuu bora pra casa olha olha que vista Brasil ai acabou o Natal né e 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